Pessoal, estou voltando, logo chego no Brasil, estou muito feliz, estou aqui, agora estou em Bogotá, Bogotá, tomando um café aqui no Juan Valdeirense, então estou aqui trazendo essa energia, essa frequência, tudo aí no Brasil, muito conhecimento, muita coisa que aprendi no Chile, muita coisa que aprendi na Colômbia, tudo levando para vocês, estou morrendo de saudade do meu Brasil, morrendo de saudade do meu Brasil, morrendo de saudade de tudo, tem muita novidade para você, muitas coisas, os cursos, muitas coisas, do atendimento também, espere para ver, as agendas estão abertas de todas as mesas para você, e os cursos também, viu?